As mãos, nariz e pés inchados de nilda são sinais da acromegalia, doença causada pela produção anormal do hormônio do crescimento, onde os tecidos do corpo vão ficando maiores com o tempo. Há sete anos, a vendedora de roupas vem sofrendo com um problema, que se agrava devido ao tratamento que é muito caro. Para conseguir o remédio, ela tem que recorrer à farmácia de medicamentos excepcionais, que há quatro meses deixou de fornecer o produto. É muito difícil você precisar de uma medicação e não ter condições de comprar, porque essa medicação hoje, pelo que eu sei, ela custa quase 10 mil reais. Elas me disseram que o secretário não efetuou a compra. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o medicamento que Dona Nilda necessita e outros 36 tipos de remédios estão em processo de licitação deserta, ou seja, os produtores ou fornecedores dos produtos não participaram do processo licitatório aberto pelo governo do Estado. Além de conviver com a má formação em algumas partes do corpo, a doença provoca outros males. Eu sinto muitas dores, cansaço físico, estresse, altamente estressada, a gente fica muito nervosa. Não é difícil encontrar outras pessoas com a mesma dificuldade em conseguir remédios na maior farmácia pública do Piauí. É muito lento, a falta de informação aqui é muito grande. Isso contando que a minha medicação passou três meses sem vir para a farmácia. Então é revoltante para a gente, até porque o tratamento aqui é péssimo. Ficou a senhora aí tratando a gente mal, a gente fica falando para ela, ela nem está nem para a gente. Eu peço ao secretário que ele nos escute e entenda que é muito difícil a gente depender de outras pessoas para tomar uma medicação. Não tenho condições de comprar uma medicação dessa. Eu não tenho nem parente que ganha 10 mil reais.